Salve, salve galera, aqui é o Arroz e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série DripCraft Olha o Nerd House no Drip, bora jogar? É galera, coloquei aqui até a minha roupinha da Supreme Vocês viram no último episódio, o nosso querido LGJ Chamou a gente pra morar na Vila da Irmandade, galera Então a gente vai pra lá hoje, certo? Mas antes eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu andei explorando Porque esse modpack tá muito legal explorar, galera E ó, não tem mais lugar, galera Eu literalmente enchi todos esses baús Eu preciso de um sistema de baú o mais rápido possível, cara Eu achei umas relíquias aqui, ó, de veras interessante Ó, aqui eu achei essa daqui que eu quero colocar, ó Que ela dá move speed pra gente, certo? A gente consegue mover mais rápido Tem aqui alguns anéis também, ó, anel que eu consigo também move speed Fica mais rápido ainda os anéis Deixa eu colocar aqui Já tô usando esse daqui, ó Que eu não sei porque eu tô usando esse, porque esse não é tão bom E aqui também a gente pode nadar embaixo da água Temos também visão noturna Olha que irado, galera E também a gente achei também essa claw Que dá um ataque speed também mais rápido E por último temos as pantufinhas, ó, as pantufinhas de coelho Ai meu Deus do céu, que pantufinha de coelho sem vergonha Esses foram alguns itens que a gente achou A gente achou mais itens Eu coloquei aqui e tem muita coisa, muita coisa mesmo Eu tô procurando aqui a estátua da deusa Deixa eu ver se eu acho Pronto, galera, achei! Essa aqui, ó, é essa estátua aqui que a gente quer Ela é a goodness estátua, estátua divinas, tá ligado? Divinas, divinas, mano A gente clica nela, galera, a gente pode dar upgrade Tanto na nossa vida, como na nossa estamina, tá ligado? Vocês estão vendo aqui na barrinha aqui que eu tô com dois corações a mais? Então, tem a estamina, mas eu não vou dar a estamina não Eu vou gastar aqui, ó, no Heart Container Olha lá o nosso coração Eu vou usar agora pra gente ganhar Eu vou gastar tudo que dá aqui Nossa, mano, olha isso, galera Olha isso Acabou, acabou, acabou Chega, chega Eu não tô aguentando Tira, tira, meu Deus do céu Olha isso, galera Três barras de coração Meu Deus Cara, isso é bom demais, velho Agora eu vou colocar o resto na estamina Pra gente poder voar por uma grande quantidade Falta quase nada pra dar o último upgrade, galera A gente tem muita estamina e muita barra de vida, velho Olha isso A gente tá literalmente imorrível E no Drip, no Drip Uhul É isso aí, galera Agora sim a gente pode correr atrás do que a gente quer Que é farmar uma madeira pra fazer a nossa construção Certo? Já separei aqui a sapling que a gente vai usar da árvore que a gente quer É essa aqui, ó Vou botar pra vocês, ó Morando sapling Morado, não Morado sapling Olha que bonitona Olha que árvore mais linda Mais cheia de graça Certo? E a madeira dela, galera É vermelhona, ó Olha que bonitona E aí a gente colocando ela pra cá Ela fica praticamente a mesma cor da madeira do Nether A madeira do Nether tá aqui do lado Olha a madeira do Nether aqui, ó Fica a mesma coisa praticamente, ó Ó Tá vendo? Aqui, ó Vou colocar ela do lado, ó Tá ali, ó Tá vendo? Do lado? Uma da outra? É quase a mesma coisa Eu ia usar a do Nether Mas a do Nether não dá pra pegar porque a gente não tem circuitante Então deixa quieto Beleza? Vamos com essa daqui mesmo, mano Beleza, galera Agora que a gente já tem a madeira O próximo item que a gente vai precisar é concreto Mas não é qualquer concreto É concreto cinza E aqui a gente tem o Botânia, né? Como vocês sabem Eu já fiz uma loja de concreto no Stonks A gente vai pegar essa plantinha aqui Transformar elas em pétalas, tá ligado? E aí a gente vai fazer o seguinte Vai tacar a bonimil nela pra ela crescer a de 2 e multiplicar Era assim que a gente tinha a nossa farmzinha decorante lá no Stonks E agora que a gente plantou tudo isso aqui A gente vem recolhendo Olha que maravilha E... Finalmente, galera Temos tudo o que a gente precisa Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá aqui nossa mochilinha de gold, certo? Temos aqui a nossa madeira que a gente vai usar Já mostrei elas pra vocês aqui, ó E é isso, galera Partiu Vamos pra irmandade fazer a nossa construção lá E finalmente se mudar daqui desse... Desse lixeba aqui, né, mano? Porque isso aqui não é base não, vai Isso aqui é porgaria, velho Olha isso aí Vambora, galera Vambora pra irmandade, mano Aqui é ruim, galera Aqui é bonito, mas é ruim Tá ligado? Porque aqui é muito lagado É muito, muito, muito lagado Só tô vindo pra cá porque os cara falou pra vir, velho Mas eu não tô... Então... Vamos procurar um lugar... Um lugar melhor aqui pra gente fazer E vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa na parede, sabe? Dá um tapão direitinho Ihhh 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 Tapão Toma Pesco tapa Ihhh Pesco tapa do deletinho Caso do apoio aqui na frente Vou construir então no fundo da casa dele, velho No fundo da casa dele Vou usar a montanha dele como apoio Porque aí fica com as costas pra lá Certo? A gente desmata essas duas árvores aqui Constrói bem aqui GG, galera Eu não tenho como fazer timelapse Porque não tem replay mod E eu não tenho como logar duas contas, galera Porque o modpack é muito pesado Meu PC é fraquinho, aguenta Então eu vou construindo e vou atualizando vocês conforme a gente for subindo as paredes É, por enquanto é o que dá, é o que dá, é o que dá pra hoje, tá bom? Só bora, galera Partiu! Timelapse fake É isso! A casa que a gente vai fazer, ela é bem piquititica mesmo, sabe? É quatro por quatro Aqui Aqui é oito Certo? E aqui é seis Aqui, ó Desse lado aqui, ó É seis Belezinha? Tá? É uma casa inicial Eu não quero fazer algo muito grande Até porque é provisório Depois a gente vai fazer nossa base gigantesca mesmo Beleza? Então quando tiver mais atualizações eu mostro pra vocês E pronto, galera Já tivemos aqui um aumento, certo? Coloquei aqui o bloco de terra gota preto pra fazer uma espécie de tapete Que eu acho que combina muito a construção, mano Meu Deus, coloca aí o bloco E agora a gente vai subir as paredes, galera Com pó de concreto Depois vamos molhar ele pra ficar tudo concreto bonitinho E agora aqui em cima a gente vai fazer um teto Usando essa madeirinha aqui Depois a gente pode até colocar um meio bloco por dentro Pra dar uma diferenciada Mas aqui também combina muito com o chão, tá vendo? Um chãozinho de madeira Galera, dei uma pausa aqui Porque é o seguinte Toda hora eu tô tendo que parar pra comer, tá ligado? E o Pedrux, ele foi o primeiro a achar cocoabins, galera Ele achou a cocoas Porque tá muito difícil de achar que não tem jungle nem nada Então, o que que ele fez? Ele fez aquele cinturão de glúten Que come automaticamente É só ficar com fome que ele come, tá ligado? E eu já falei com ele Ele falou que topa trocar por uma caveirinha dessa daqui, ó Então vamos lá falar com ele, galera Pra gente trocar, mano Porque aí vai ser bom A gente vai precisar mais se preocupar com comida, cara A gente já tem 3 barras de vida GG Easy Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha o cara Olha o cara aí, ó E aí, Carlos? Bom, mano? E aí, meu cientista maluco É, eu tô com a máscara aqui desse coelho aqui, mano Mas é do coelho, velho Vira pra lá isso aí, cara Eita, o que que tá acontecendo aqui? Ô, você viu minhas plantas socão, velho? Você chega perto delas da socão Eita Que que é isso, velho? E o cara... Nossa, olha isso Que da hora, velho Que que é o peito dela da um socão Ô, eu tava pensando em fazer umas coisas de farm com isso aqui, mano Isso aqui é da hora Olha o chocolate sofrendo Vem golem Olha lá Nossa, Pedro Que dá pra fazer um atos farm com isso, cara Dá, mano Eu achei isso aqui no biome de mesa, velho Atmosférico Caraca Isso aqui é tipo a plantinha do Wither, velho Uhum Que irado, velho Que maneiro, cara Gostei muito Mas aí Estamos aqui para negócios Ó, ó, ó Que eu tenho na minha mão já Uuuu É esse mesmo Ó Eu trouxe aqui pra você a Skull Que protege você contra o fogo Hum Então é essa mesmo que eu tinha falado pra você, velho Hum Cara, eu tava querendo, na verdade Um anel de fire resista, assim, mano Mas esse daí já serve bastante No próprio Nether Eu acho que eu consigo O anel de fire resista Que ele dá infinito É Esse par só tem lá mesmo, é verdade Uhum Ó Então, beleza, vamos fazer a troca aí Aí, agora sim, cara Ô, Raus, mas valeu, velho Então vou lá explorar o Nether agora Beleza, cara Você precisa de alguma coisa de lá? É Não, mas se você achar Blazerhod lá e quiser trazer umas pra compartilhar Um Blazerhod Cara, eu tô colecionando spawner, velho Eu tenho já vários spawners Você lembra daquele dia lá que você me emprestou alguns? Hum Eu acho que eu vou pegar alguns spawners de lá mesmo Tá, ontem eu fui ajudar o Bruninho E a Fortaleza eu vi que tem dois spawners Até coloquei tocha pra parar de nascer bicho lá Tem dois bem pertinho da onde eu ajudei o Bruninho ontem Então vou tirar e trazer pra cá Porque daí a gente faz umas farmzinhas que todo mundo precisa, né? É, Blazerhod sempre precisa pros craft Beleza, mano Tá, beleza, mano Valeu pela ajuda, mano Valeu, cara E aí, mano, bro? Bom, beleza total Mais um ano se passando Tá pela ordem, né? Tá ligado? Tá ligado que é nóis, né? Cachorro Galera, finalmente terminamos a construção E no caminho eu achei essa máscara aqui Que é a melhor máscara de todas Ever, ever, never Inclusive é a máscara preferida do Forervinho Ai, que saudade do Forervinho Volta logo, Forervinho Ó E agora a gente vai fazer o quê? O toque final é com esses banners A gente vai fazer o seguinte A gente põe ele aqui Põe ele aqui e põe ele aqui E olha o efeito que dá do lado de fora Parece cortinas, cara Ficou lindo Fica lindo demais, mano E aqui a gente vai fazer a mesma coisa também Só que não vai dar pra pôr todas, velho A casa ela é paro, galera Então ela fica com alguns defeitos de simetria, tá vendo? Aqui tá faltando uma parede Que aqui não tem, tá vendo? Ela é meia torta Mas tá sussa Olha que legal Eu gostei do resultado, galera Eu gostei do resultado Aqui dentro aqui a gente tem essa fornalhazinha Essa escada aqui depois eu vou melhorar ela Então eu vou colocar uma parede aqui, ó Pra fechar ela certinho E aqui a gente coloca uma portinha pra entrar Certo? Vou melhorar ela Vou colocar ao contrário Acho que eu vou pôr ao contrário, mano Pra abrir aqui desse lado Que é melhor Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado, ó Gostaram da casinha? Que nota que vocês dão pra casinha? Ficou legal Ficou legal, eu gostei É isso Finalmente a gente terminou nossa casa Agora vamos lá Pegar todos os baús E trazer pra cá E fazer também Um estoquezinho primário Pra gente poder organizar as coisas, né? E sair daquele marasmo lá Que fica abrindo 300 baús Pra achar um item Beleza? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo com a série Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu, mano! Tchau Tchau Tchau